E aí, meu povo, bem-vindos de volta ao Nier Replicant. E no Nier da Águia. Vamos ver o que tempo vai rolar para a gente abrir o começo daqui. Vamos ser felizes comprando alguma coisa. Realmente, já tem ali, dá para ver que já tem um ponteiro em cima de alguém. Eu não acredito nisso. Está terminado. Ah, hello? Estamos aqui de Popla's Village. É tudo o que aconteceu. Tivemos para perguntar sobre a letra que você enviaste. As dias estão numbradas. A nossa letra é desculpada. As alegre como sempre, parece. Você é o que escreve a letra, certo? Eu... Eu não sei sobre qualquer letra. O que está acontecendo aqui? Talvez seja mais rápido para nós tomarmos nossas inquiries em outro lugar. Deixe-nos perguntar por aí. Alguém deve saber algo. Esse vilão... Tudo é a mesma coisa. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. A letra, né? Sim, acho que eu ouvi algo sobre isso. Então você conhece a letra? Hmm... Talvez eu não. Eu não sei... Ah, o que é isso, cara? Oh, ah... E se eu puder me perguntar... Você é amigo de Kaine? Você poderia dizer isso. Ah, eu ouvi os rumores. Você está aqui para procurar as luzes, você? De verdade. Nós temos o objetivo de derrotar todo o último lugar. Todo... Todo último lugar? Todo... 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 We've been possessed somehow. Keep your guard up. Others are surely lurking nearby. This... this! You guys sure are taking your goddamn time. A thousand apologies. Nós estávamos distraídos pelo local de convidado. Quer alguma ajuda? Kaine, os vilares estão perdidos! Mas não todos nós. Alguns ainda são humanos, então cuidado! Oh Deus, nos ajuda! Help us, please! We are chains! Why did you even come here? Dan, come here. It's all over. This village is here. Why are you here? Everything was fine until you showed up. I can't tell who's human anymore. I can't tell who's human anymore. No! Get out of here! No way! I'm not going to abandon my own sister! Kainé, o que está acontecendo? Não se engança com essa senhora, ela é uma espelha! Não! Não! Vocês, gente, são os monstores aqui! Estou aqui, filho. A sua irmã é uma deles agora! Eu não me importo o que ela é! Ela é minha irmã! E eu a amo! Kainé! Eu não me importo o que ela é minha irmã! Que loucura! Essas pessoas estão se comportando como se nós fossem os vileiros. Kainé! Muita-os! Muita-os agora! Não! Você tem que parar isso! Nós estamos tentando salvar você das escadas! Por favor, você tem que parar! Muita-os! Muita-os! Nós temos que sair daqui! Kainé! Kainé, saiba! Corre! Pronto! Pronto isso de uma vez! Deixe-nos em paz! Neste momento! Aumento poder demais! Bacana! Pai! Uma vez! Deste aí, sei lá! Pai! Eu não vou te dar para você! Father, eu não vou te sair daqui! O que eu estou vendo? Pai! O que eu estou vendo? O que eu estou vendo? Pai! Ah! Oh! That hurt! What are you doing? I can't take this anymore! I blame you for all of this! The villagers are under attack over there! Emil, watch the Kaine! I'll go clean up over there! Alright! Put down that weapon! Please! I beg of you! What could those black swirls be? Get them! He's ashamed! My husband's ashamed! Help me! Help me, please! Help me! Go away! I can't feel like this! Just leave me alone! I'll do it! I'll do it! You got an eye! You got a tan! I don't know what you mean here! I'm ready! Okay, alright, let's try! I love you! I'm ready! O que está acontecendo? Não! Se mantermos isso, nós vamos matá-los todos! Não podemos deixar isso acontecer! Eu sinto algo de dentro do criatório! Peraí que vale mais a pena não usar isso aqui por enquanto! Black Blast e a lança! Aqui em Grimauvice, na letra... Quero poder mágico 10! Está em 30 já! Luguesra! É isso o poder de todos os espíritos? Isso vai levar mais do que uma barrage de mágica para impedir a nós! A primeira para desistir é a primeira para morrer! Eu sinto uma mágica que vem do centro do seu olho! Espera! Eu acho que são as pessoas reales! Não se guarde nada! São as luzes! Os têntinos envolvidos parecem defletar magia. Estão agora! Focando sua magia no centro do espírito! O que é isso? 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 Por favor, corre! O Emil pode lidar com isso. Nós temos que se torcer atrás do criatório. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O Anir... O Anir, espere! Camille! Ele é desaparecido. Suas instintos estão tomando. O último arma está sendo desplazado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.